Olá, eu sou a professora Cláudia Forte, estou à frente da Associação de Educação Financeira do Brasil e temos como missão levar a educação financeira a todas as escolas públicas do país. Recebemos um honroso convite da Confebras para celebrarmos na Semana Nacional de Educação Financeira os nossos feitos, nossos resultados e os nossos desafios. Eu vou conceder uma entrevista à Confebras e ali vamos trazer um pouco do cenário da atuação da educação financeira por meio dos projetos e ações que a EFE executa. Eu conto com você na audiência da Semana Nacional, na leitura desta entrevista, mas sobretudo conto com você como um agente ativo, multiplicador, disseminador das questões da educação financeira na sua cooperativa, na sua casa, na sua escola e no seu entorno. É só desse jeito que nós vamos conseguir uma nação financeiramente educada. Eu conto com vocês na Semana ENER. Um abraço.